E aí, mano, de boa? Esse daqui vai ser um videozinho de highlights, jogando com alguns dos meus amigos. E só pra avisar que, do meio pro final, eu tava sendo meio tóxico com o chat e respondendo de um jeito que geralmente eu não respondo. Mas isso é porque eu tava querendo gravar um vídeo nesse estilo assim, respondendo os caras, mas... Mais pra frente eu faço, porque eu não curti muito. Sei lá, eu me sinto mal fazendo isso. Mas fora isso, alguns momentos engraçados, jogando com os meus amigos, etc, sendo acusado de hack e tudo mais. Dá bastante tempo pra fazer esse vídeo, então, se possível aí, se vocês quiserem, comenta alguma coisa legal e compartilha com um amigo, ajuda bastante. E é nóis, mano, é nóis. Que, velho, que, velho, que isso, jogo? Nossa, esses mano iam pegar um 4-AR, mas não apareceu em ninguém, então... Quem que ia pegar um Krik? Banido. 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 Ah... Fui banido e fui eu agora. Nossa, que isso, cara. Ai, ai, hein. É, como assim? E aí, gatinha. É... Pô, é... Ó, vai entrar, será? Vai entrar. Fui disponível. Opa! Aí sim, velho. Tá demorando já, hein. Pô, atrapalharam, atrapalharam mesmo. É. Como assim? Pô, vai atrapalharam, mano. Como assim, mano? Nem f***o! Ai, cara, nem f***o! Ai, meu Deus. Mas não, tu tá de zoeira com a minha cara, Paulo. Não pode. Controu a gatinha. Aí chegaram. Contrei a gatinha, só que ela é trap, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, não. Ah, mano. Às vezes... Às vezes tá, mano. Às vezes tá. Ó, o Duque tá jogando. Ai, ai. É. Ah, ué. Decepção com a vida. Ah, mano. Sei lá. Cai dentro, pô. Olha aí, Skrillex. Dá a prefá- Dá a prefá- Ali na porta amarela do container ali. Dá certo, vai. Ah, cara, cravado. Cara, cravado, mano. Ah, mano. Nada vai bem mais, já. Fiquei decepcionado já, mano. Sei lá. A trap ali, quebrou seu coração. Nossa, o cara tá parecendo que tá com uma maquininha de cortar cabelo, velho. Banido, 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 banido. 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 Eu tô sem bala, cara. Eu tô sem bala, cara. Eu espero é só um pouco, só. Só um pouco, só um pouco. Banido? Esperou, esperou. Banido. Cadê o outro tirando? Vamos ver se derruba o copo aí. Definitivamente esse jogo! É, é isso. Olha o nível de gameplay, mano. Cadê, feio? God damn it! Nossa, velho. Ó o palco agapando o negócio, mano. Eu queria achar o cara assim que nem ele acha, mano. Eu escutei ele apertando o tecladinho mais forte, feio. Fechando quase com os caras chorando ainda. Aí ele dá uma mais, aí ele dá uma mais. Aí deixa a tentadura, será? Será? Não tem praia aqui, mano. Não tem como tirar onda, não. Que isso. Humor. Humor baiano. Humor. Nossa, tamo feliz. Os caras tão felizes que ganharam a partida. Ó o hack. Ah, vai ser maluco. Nossa, um montante de split agora, vei. Caraca, o shot pegou quantos? Uns 50? Olha isso que poderia existir, tá na minha cabeça, meu Deus do céu. Qual, qual, qual? Olha, tá boa. Não, mentira. Parece que essa pessoa tá com a perda. É sério que tu tá... Tá limando essa música. Já apareceu no Instagram, o que eu posso fazer? Ah, se fosse um pouco mais rápido, cara. Se fosse um pouco mais rápido. Sai. E isso, Brulino? Você é um ótimo player, mano. Você é um ótimo player. 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 Você é um ótimo player.